Bom, e aí aqui estamos, tá? Nós temos o módulo de telemetria, tá? Da FR Sky, DJT. Nós temos também aqui o controle Turnage, tá? E basicamente essa modificação vai representar o quê? Essa modificação vai representar que nós temos que trocar a posição dentro do Turnage, tá? Que recebe onde está a comunicação serial. Por quê? Porque os noias da Turnage fizeram um erro monstro, cara, na construção dele que foi o seguinte, o microcontrolador dela só tem uma porta serial e eles usaram justo esses pinos da porta serial para usar como chaves, tá certo? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essas chaves, essas duas chaves que nós temos ligado na porta serial, na entrada e na saída e colocar ela em outros pinos, tá? Disponíveis. Eu vou começar aqui abrindo o FR Sky, mostrando a modificação que eu faço aqui, tá certo? Esse daqui já está modificado, então eu só vou mostrar o que vocês têm que fazer, tá certo? Estou abrindo aqui, tome muito cuidado, aí existe um fiozinho ali no fundo, tá? Que é justamente da antena. Essa placa aqui, eu já vi em alguns, ela estando colada com o Super Bonder na lateral, tá certo? O que você pode fazer? Se ela estiver colada com o Super Bonder na lateral, você faz o seguinte, com cuidado, puxa esse pigtail para cima, ele vai sair, tá certo? E o que você faz? Pega e tenta com uma chave de fenda, empurrar a placa para cima, tá certo? No meu caso, eu tive sorte, a minha não está, mas a do meu amigo, o que eu fiz, ela estava colada com o Super Bonder, eu não sei para que colocar o Super Bonder, porque a tampa já fixa bem ela. E bom, temos aqui a modificação que eu fiz. Essa modificação aqui é somente para o RX, tá certo? Então vocês podem reparar que eu liguei aqui, ó, o terceiro pino, tá? Eu vou aproximar um pouco aqui. Eu acho que a câmera não vai focar, mas... O terceiro pino, tá certo? O do microcontrolador aqui, tirei um fio e liguei diretamente no último. Vocês podem reparar que esse último não está ligado em nada, tá certo? Então isso daqui, você vai ligar apenas o TX do UFR Sky para o controle. Quais são as vantagens de só ligar esse fio aqui? A vantagem é o seguinte, você tem menos fios para ligar, né? E só com esse daqui, você já consegue receber todas as informações da telemetria. Você só não consegue configurar os alarmes dessa placa, tá certo? Pelo controle, só isso. Nesse local aqui já acabou já o que a gente tem que fazer, tá? Então, aqui é só isso. Para encaixar, eu sugiro vocês colocarem o pigtail antes, tá? É só colocar em cima e empurrar, ele é meio durinho mesmo, tá? Aqui vocês podem ver como está encaixado. Então, é só colocar ele de volta aqui. E vamos fechar ele. Vale lembrar que, ó, tem duas garrinhas aqui. Então, você coloca primeiro esse lado aqui, tá certo? E depois o outro. E aí, só segurar ele aqui na posição e prender com a chave. Certo? Então, as modificações aqui, totalmente transparentes, nada visível, tá? Eu prefiro assim. Então, a transformação disso daqui está pronta. Agora, nós temos que ir para o controle. O controle vai ser um pouquinho mais complicado, tá certo? A gente vai precisar, basicamente, de dois resistores de 220 ohms e dois resistores de 500 ohms, tá? Os valores não são tão críticos assim, tá? Então, não se preocupe muito com isso. Aqui eu estou com 220 e 470 ohms, tá? Eu peguei vários resistores aqui, porque se eu perder algum, como é muito fácil perder, eu tenho como recuperar isso aqui. Então, a gente tem que começar aqui, tem o túnel de 9XR. No processo anterior, eu mostrei para vocês como trocar a firmware dele, tá certo? Então, aqui eu já estou com a do meu cliente, já estou com a R9X. Agora, nós vamos tirar a bateria. Não se esqueçam de tirar a bateria, tá certo? Bom para evitar algum problema, não que seja estritamente necessário. E abrir o controle, tá certo? Esse controle é cheio de parafuso, tá? Então, cuidado para não perder nenhum. E é isso aí. Então, aparentemente, todos os parafusos estão soltos, tá certo? É só puxar para trás. Mas, cuidado com o que acontecia, que nem seu comigo. Essa borrachinha sai, a primeira coisa que sai nela. Tá? E tome cuidado quando eu abrir aqui, por causa desse cantinho aqui. O controle é mais ou menos bem construído, tá certo? Eu odiei esse negócio aqui. O hardware é muito semelhante para o R9X, tá certo? Eu vou soltar isso daqui para ficar um pouco mais fácil. Reparem que a traseira dele praticamente não tem dependência nenhuma, tá certo? Vou só virar aqui para cair todos os parafusos. Para todos ficarem em cima da mesa. O contrário do R9X, esse daqui não tem nada, absolutamente nada no plate traseiro. A não ser isso daqui, tá? Que é facilmente removível. Então, eu vou colocar aqui do lado aqui. E mostrar exatamente o que nós vamos fazer aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos aqui, olha. Basicamente, dois pontos aqui que tem a porta serial, tá certo? Que são o quê? Eu não acho que vai dar para ver aí. Eu vou colocar uma foto. São esses dois resistores aqui da ponta, tá certo? Esses dois aqui tem a porta serial. E o que acontece? Essa porta serial aqui está justamente ligada em dois botões, tá? Por isso que quando você troca firmware do R9X, ele não funciona. Por quê? Vocês podem reparar que aqui em cima tem três pinos separados, que não tem absolutamente ligados em nada. E é justamente para cá. Nós vamos fazer o desvio para cá. O ponto é o seguinte. Nós vamos ter que tirar esses resistores. Em vez de cortar a trilha, é mais fácil a gente só tirar eles. Tá certo? Então, a gente pega, aquece com o Feldsolder, tira eles, e aí a gente vai ter o acesso aos dois pinos, tá? No caso, desse lado aqui vai ser os dois pinos da serial, e desse lado aqui vai ser os dois pinos que vêm dos botões, tá certo? Então, nós vamos fazer isso agora. Agora nós temos os nossos dois pinos removidos, como vocês podem ver na foto que eu estou colocando aí. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente o que eu tinha falado. Nós vamos pegar a parte de baixo desses botões e jogar aqui para cima, tá certo? Esse daqui, desse lado aqui, o primeiro daqui para cá, a gente vai ligar no primeiro daqui para cá, tá certo? O segundo daqui para cá, a gente vai ligar no segundo daqui para cá, tá certo? Imagina que se você rodar, você vai deixar eles na mesma posição. A questão só aqui é que nós vamos ter que colocar um resistor, tá certo? Vai ser os resistores de 220 ohms, que no caso são esses daqui, vermelho, vermelho e marrom. Então, vamos primeiro fazer uns cabinhos para eles, tá certo? Eu vou usar fita isolante porque acabou o meu termo retrátil e ainda não chegou os novos, então, mas eu sugiro fortemente a usar termo retrátil, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos os nossos dois resistores aqui. Vamos estanhar as pontas deles. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Esperar uma tira aqui do fio também, fazer a mesma coisa, tá? Vocês podem usar fio esmaltado, pode usar qualquer fio que vocês preferirem. Eu prefiro usar o fio esmaltado porque ele é bem mais fininho, bem mais fácil de fazer soldas de precisão. No caso, eu peguei um fio até que bem grande, tá? Não precisa ser tão grande assim, afinal, ele só vai passar de um lado aqui para o outro, tá? Não precisa ser tão grande. Eu vou cortar esse fio no meio que eu acho que deve dar. Então, agora temos dois resistores aqui, tá certo? Vou tirar, colocar o multímetro um pouco mais para o lado. Vou fazer alguns recortes aqui com fita isolante, tá? Para tentar deixar o mínimo possível de fita isolante em cima do resistor, tá certo? Então, o que que é isso? Certo, ó, o mínimo possível de fita isolante. Pelo menos ficar bonitinho, né? Tudo bem que ninguém vai ver, mas... Então, agora eu tenho os dois com fita isolante, tá? Eu recomendo seriamente que não façam com fita isolante, façam com termo retrátil. Eu só estou fazendo com fita isolante porque acabou o meu termo retrátil. Agora nós vamos fazer exatamente aquela soldagem aqui. Lembre-se, sim, é no de baixo. Eu vou cortar um pouco a ponta aqui. Eu vou deixar a ponta bem pequenininha. Então, aqui nós temos os dois fios soldados. Agora é soldar aqui na parte de cima, tá certo? Uma coisa que eu não mencionei aqui, que eu esqueci. Aqui em cima tem três pinos, tá certo? Você vai pular o três pinos não usados. Vocês vão ver que não tem trilha saindo deles. Vocês pulam o primeiro, tá certo? São os dois da direita, vendo daqui para cá. Tá certo? E é isso aí. Então está soldado aqui, tá? Tome muito cuidado porque a solda é muito frágil. Certo? E agora a primeira parte já está pronta, tá certo? Então, agora só verifica se vocês não deixaram nenhum pino encostando no outro. Porque eu acho que eu deixei. Vou fazer um teste agora. Não, não deixei. Não verifica isso aí. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos usar os resistores de 500 ohms, tá certo? Essa é uma soldagem um pouco mais fácil, tá certo? Não é tão difícil assim. Nós vamos rotear agora os sinais da telemetria propriamente dito, tá certo? Novamente, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma gota de cola quente ou alguma coisa do tipo para segurar no lugar, tá? Eu particularmente não coloco isso. É meio difícil eu colocar alguma coisa assim. Então, agora nós temos aqui o fio branco e o fio laranja, tá certo? Esses dois são dois sinais de telemetria, tá? No caso, as duas portas cereais daqui. Se vocês quiserem como referência, essa bolinha aqui vai representar o pino 1, tá certo? A bolinha deste lado aqui. Então, este pino da parte de baixo mais para cá vai ser o pino 1. O 2 e o 3 são da porta serial. O 2 é o RXD dele e o 3 o TXD dele. Vale lembrar que o TXD dele vai no RXD da telemetria e o TXD da telemetria vai no RXD daqui. Eu vou fazer, então, agora os cabinhos de 500 ohms, tá certo? Então, agora nós temos aqui os nossos dois cabinhos, tá certo? Então, vamos para o controle agora. Vamos soldar primeiro o cabo do RX, tá certo? Que é, se caso na primeira parte lá no FR-Sky você não tiver ligado aquele segundo fio, só o primeiro, você pode fazer só essa parte, tá certo? Você não precisa fazer mais nenhuma adicional. E aqui no controle nós vamos soldar aonde está o fiozinho branco, tá certo? Esse fiozinho branco está ligado no pino 2. Então, começando pelo RX, nós vamos agora tirar esta plaquinha. Na verdade, você não precisa retirar ela, mas se você quiser fica mais fácil. Você poderia usar o header aqui, eu prefiro tirar a plaquinha e soldar por trás dela, para passar os fios por trás. Então, vamos levantar a plaquinha. Eu sugiro tirar esse flat aqui. Tá? Que fica mais fácil de você virar para cá. Após isso, nós podemos colocar de volta aqui, parafusar ele novamente. Então, nossa modificação está pronta. Agora é só fechar o controle. Se você quiser, antes de mais nada, fazer um teste, você pode ligar ele agora. Para ver se tudo vai estar funcionando corretamente, tá certo? Verifique os dois botões, as duas chaves, antes de fechar, tá certo? E agora, tudo certinho. Então, nós podemos fechar o nosso controle. Vale lembrar que, antes de fechar, nós temos que colocar a borrachinha aqui, tá certo? Ela é muito importante que ela esteja aí antes de fechar tudo, porque senão você não vai conseguir fechar. Quando ela estiver mais ou menos assim, aí você só encaixa essa borrachinha lá dentro, e aí você pode fechar. Tá certo? Bom, e é isso aí. Eu acho que eu coloquei errado aqui, ó. Não é assim, mas tudo bem. Está montado. Então, agora nós vamos ligar o controle UFR Sky. Vamos ligar a bateria aqui atrás. E agora nós temos aqui... Nossas queridas informações, tá certo? De telemetria. Deixa eu deixar numa posição aqui depois. Legal. Tá? Eu vou ligar o quad agora. Bom, então é isso aí. Agora vamos ligar aqui. Podemos ver todas as informações da telemetria aqui. Então, eu tenho aqui minha telemetria transmitindo latitude e longitude, tá certo? Tenho tensão da bateria, altitude relativa, sinal do controle e tudo mais. Então, eu vou ligar aqui atrás. A CIDADE NO BRASIL